Eu tenho a linda cidade Onde irei morar Que Jesus Vem nos buscar A que morada tão bela É céu e nova terra Para onde irão os salvos É pra Nova Jerusalém Eis que venho buscar O povo santo Remido e lavado do meu sangue Oh, que saudade Eu sinto do meu lar Aqui na terra Não existe Outra igual Jerusalém É a mais linda cidade É a cidade Onde os salvos Irão morar Eu sei as tuas obras Tendo pouca força Guardaste as minhas palavras E não negaste o meu nome Esqueveio sem demora Guardas o que tens Para que ninguém Esqueveio sem demora Tome a tua coroa Esqueveio buscar O povo santo Remido e lavado Remido e lavado do meu sangue Oh, que saudade Oh, que saudade Eu sinto do meu lar Aqui na terra Aqui na terra Não existe Outra igual Jerusalém É a mais linda cidade É a cidade Onde os salvos Irão morar Jerusalém É a mais linda Cidade É a cidade É a cidade Onde os salvos Irão morar É a cidade Onde os salvos Irão morar